Sagacidade Qualidade ou virtude de sagaz Capacidade de facilmente entender o que está apenas implícito Agudeza de inteligência De percepção De compreensão Argúcia Perspicácia Simplificando Sagacidade é entender ou aprender por simples indícios Ou seja, pegar as coisas no ar De forma rápida e facilmente Mais um vídeo gotinha de português No canal Help Tutoriais Aachte do Soa哈哈哈 E treat Estar Se inscreva no canal E ative o sininho Do Então Sob Deisson Deix Amic